Gente, nesta sexta-feira começa o ranchorte que será realizado no espaço de exposições, no parque de exposições aqui de Três Lagoas. A competição vem se destacando da modalidade de esportes rurais com provas no estilo rodeio. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. Nesta sexta e sábado será realizada a terceira e última etapa do campeonato ranchorte aqui em Três Lagoas na exposição. É uma parceria da Secretaria Municipal de Esporte, a Sejuvel, junto com a Organização de GIM, Gimenez e Milanese e União Três Lagoense de Associações de Moradores. A competição está sendo um destaque, principalmente aqui no município, pela modalidade de esportes rurais. E hoje eu vou estar conversando com o Vinícius Crescimane, ele vai ser locutor da prova e vai estar explicando um pouco mais pra gente como vai estar funcionando este evento. Então, Vinícius, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta é o que é esse ranchorting? Bom, pessoal, o ranchorting foi criado através da lida na fazenda, do aparte do gado. E aqui ao fundo vocês podem já notar a pista que é utilizada. São separados 11 bois de um lado, um é sem número pra atrapalhar, o locutor canta o número e a partir daquele número se inicia a prova. Se o locutor falar o boi número 5, o competidor tem que tirar o boi 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Quem fizer isso no menor tempo, ganha a prova. E quantas pessoas estarão participando neste final de semana? Cara, na verdade aqui vem uma crescente muito grande. A primeira prova que a gente fez aqui do campeonato foram 230 inscrições, na segunda 250 e agora antes de finalizar as inscrições já ultrapassamos 300. Então vem uma crescente muito grande. E qual será o horário deste evento e como vai ter alguma atração especial, algum show? Então, amanhã a partir das 5 horas da tarde, 17 horas, iniciaremos com as categorias abertas na sexta-feira e no dia 11 iniciaremos a partir das 8 horas da manhã com as categorias infantis. E aqui no Recém Disposições Três Lagoas está todo mundo convidado para vir participar com a gente. E para o pessoal que quer vir prestigiar, quer vir assistir, como que faz? Entrada gratuita, 1 kg de alimento não perecível para estar ajudando aí as associações. E você quiser contribuir, quiser conhecer essa modalidade que mais cresce no nosso país, é só vir aqui no Recém Disposições Três Lagoas. Muito obrigada, Vinícius. Então está aí o convite para toda a população, todos os Três Lagoenses. Quem quiser vir prestigiar este evento aqui na Exposição de Três Lagoas está mais do que convidado. Eu volto ao estúdio.